O que é isto? Isto é para dar um sabor a poder. Descobri logo! Isto é para dar um sabor a pedra. Vocês vão poder parar esta pedra. E o todo mundo dá-lo. Não estou entendendo nada. É bem bom. Que fixe! Estou meio assim muito bizarro. Isto vai ser muito difícil. Isto vai ser muito difícil. Mas... Tinha uns dias que deixei na minha casa. Esta é a casa de aprender. Descobri todas estas pedras. Eu vi aqui por... 20 anos. Os pais. Esta é a casa. Estou me a deixá-la. Estou me a deixá-la. Bora. Esta pedra... Está må Superbootejo. Estou me a deixá-la de chocalo? Estou me按 election. O ex 지금? É uma pista. Estou me principal. De carta é esa pista. Nossa! Irmão, você tem que ter pedra? Tá super, pedra. Tá muito por isso. Estou pedra. Ele vai lhe para se ver lá. O que é isso?